A CIDADE NO BRASIL Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Beverei, beverei Tem carnaval, tem carnaval Tem um fosco e um violão São Flamengo, tem uma negra Chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Beverei, beverei Tem carnaval, tem carnaval Tem um fosco e um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa São baby, são baby Posso não ser um band leader Pois é Mas lá em casa todos meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Esse eu digo é que moro Um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Abençoado por Deus E o fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fosco e um violão São Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo tem Ah, 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 ah Mó Num pago Abençoado por Deus E bonito por nature Maquivelé E feverei E feverei Tem carnaval Tem carnaval Tem um fosco e um violão Sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo tem Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo, tem uma negra chamada Teresa Eu sou Flamengo tem Você está mandando uma negra chamada enormizada